Policiais civis e militares cumpriram o mandado de prisão, busca e apreensão em Simonésia, na manhã dessa quinta-feira. Por meio de uma investigação da Polícia Civil de Manhoaçu, por meio da Delegacia de Fultos e Roubos, um roubo cometido na zona rural de Santana do Manhoaçu foi descoberto, né? Na ocasião, levaram do vice-prefeito Santana do Manhoaçu um carro, sacas de café e dinheiro. Um homem foi preso, tá aí, ó. Mais um mandado de prisão. Segue a investigação, né? Segue a investigação, é.